muito bem-vindos de volta eu sou carlos leme e hoje eu trouxe um especial entremer de frutas vermelhas incrível e esse entremer vai ter seis preparações diferentes começando com uma crocante de pistache uma franjipane de blueberry um creme de morango uma compota de frutas vermelhas uma mousse de framboesa e para fechar todo esse recheio aquela glaçagem perfeita para dar um acabamento excelente nesse entremer é muita coisa que fazem e é claro que toda essa receita tá lá no meu site www.carlosleme.com.br pode acessar lá tá completinha bem fácil de anotar bora começar aqui então é o seguinte esse entremer a gente vai fazer naquele esquema de duas formas tá primeiro a gente vai fazer o insert numa forma de 15 centímetros tô com ela aqui de fundo falso e depois a gente fazer a mousse e cobrir todo esse insert a gente vai passar por uma forma de 17 centímetros fechado vamos começar aqui preparando a nossa crocante de pistache também conhecida como strusel é só misturar tudo aqui colocar na forma de mandar para o forno vamos lá e o forno desse strusel vai ser bem rapidinho tá no meu caso que eu tenho uma convecção forte eu vou fazer ele a 160 graus se você tiver no forno convencional pode fazer a 180 graus sem problema nenhum por 12 minutos e agora o forno vai continuar na mesma temperatura tá então com uma convecção vai continuar no 160 graus e se for num forno convencional 180 graus agora por 16 minutos e para preparar o creme de morango que é a terceira camada que vai nesse entremer a gente vai praticamente fazer um creme patissier ou aquele creme confeiteiro só que ao invés do leite a gente vai usar a polpa de morango vamos lá E agora vamos lá e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E para a próxima camada eu vou deixar esse insert aqui no freezer enquanto eu preparo a compota de frutas vermelhas porque quando a gente colocar por cima do creme não vai ter problema de misturar. Agora é só fazer uma compota bem simples com as frutas vermelhas, pode ser sim as frutas congeladas, não tem problema nenhum. Vou só cozinhar bem ela e aí a gente vai colocar por cima do nosso creme de morango, completando aí a quarta camada desse entremendo. Agora sim ele vai para o freezer pelo menos aí umas três horinhas para firmar e a gente poder cozinhar. cobrir com a mousse. E agora para a gente preparar a mousse a gente já vai pegar aquela nossa forma de 17 cm, também com fundo falso. Vou deixar ela aqui separada já com uma fita de acetato. Essa aqui tem 5 cm de altura, já vou deixar aqui por dentro para a gente poder desenformar, colocar o nosso insert aqui e preparar a mousse. E a mousse aqui no caso vai ser de framboesa, então mesmo esquema. Vamos começar aqui preparando um creme com polpa de framboesa. Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, última etapa de freezer, tá? Eu preciso levar esse encremer completinho aqui pro freezer, pelo menos aí umas 6 horas pra essa mousse ficar uma pedra. Fechou? Assim que ela estiver bem congelada, a gente vai poder desenformar e finalizar com aquela glaçagem. E pra preparar essa glaçagem, eu já tenho um vídeo aqui ensinando só a fazer essa glaçagem. É bem facinha. Vou deixar o link aqui pra vocês acessarem e verem passo a passo como prepara. Lembrando, atingiu a temperatura certa. Vou pegar meu encremer do freezer e finalizar. A minha aqui já tá no ponto. Bora terminar esse encremer. Agora sim, hein? Olha quanta fruta vermelha tem aqui. A gente praticamente separou todas as frutas, cada uma com uma textura diferente. E colocou uma compota com elas todas juntas no meio desse encremer. Ficou sensacional. Para os amantes de doce com frutas vermelhas, isso aqui é uma perdição. E me fala uma coisa, gostou dessa receita? Então se inscreve no canal, se você ainda não estiver inscrito. Assim você não perde mais nada que eu postar por aqui. E eu vou terminando o vídeo de hoje degustando essa delícia aqui. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.